Hoje eu vou ensinar a fazer um lombo assado, acebolado. Desde já, confere a receita, fique até o final, deixe seu like e me segue. Você vai precisar de 1 kg de lombo, cebola cortada em rodelas, o molho inglês, que é para colocar sal, tempero bem bom. Então, você vai deixar o lombo ao molho marinando por umas 2 horas, você pode colocar o licrinho, pode colocar o tempero que a pessoa quiser, por exemplo, para dar mais gosto, sabor. Aí, colocar bastante o molho inglês, algum caldo que quiser, que aí o caldo vai ficar uma textura boa, que você pode aproveitar para pôr no arroz. Aí, deixa por 2 horas marinando, assim que vencer o tempo, colocar o forno já pré-aquecido, bem quente. Tá gostando da receita? Comenta, compartilha, deixa o coraçãozinho. E você já fez desse assado? Você pode fazer também com batata, legumes, fica a gosto da pessoa, porque deve ficar muito bom. Depois que ter deixado ficar marinando por um bom tempo, aí, colocar ao forno. E se quiser, pode colocar umas batatas pré-cozidas junto, que fica muito bom. Então, depois de 1h20min, já está pronto. Aí, é só tirar e servir a gosto da pessoa. E aí, deixa eu tirar e servir a gosto da pessoa.